Você já parou para pensar o trabalho que dá para fazer um lenço, um cafetane, esse toque tão especial? Eu estou super animada porque hoje você vai comigo lá na fábrica da Scarfne. Eu fui convidada pelos irmãos Rodrigo e Daniel Rossetti, que são os fundadores da Scarfne, para conhecer essa empresa maravilhosa e a referência no setor de alta tecnologia, de estamparia e acabamentos. E para saber mais sobre o processo da criação e fabricação, não só dos lenços, mas de outras peças da marca, como esse meu belíssimo cafetane. Gente, por trás de um lenço tem muita história, né, Silton? Conta para a gente um pouquinho sobre como é o processo de criação desses lenços Scarfne. É uma fusão entre arte, moda e inovação. Tudo começa com os estudos a partir do que está acontecendo fora do Brasil, o que está acontecendo no mundo. E melhor, o que vai acontecer no próximo ano, no próximo verão, no próximo inverno. A partir daí, a gente entende qual vai ser a necessidade do nosso cliente. Porque no inverno 25, eu quero que o meu cliente tenha um lenço na cor que vai estar em alta. Mas sempre adaptado à Scarfne. Depois disso, a gente começa com os esboços. Começa com o briefing, o mood board e vamos estudar cores. Qual o tema, se vamos fazer flores, se vamos fazer geométrico. O que vai virar aquela estampa. Até a gente chegar a uma coleção completa. É desenhado à mão mesmo. É desenhado à mão. Olha isso. Começamos no papel em branco, desenhando à mão. Depois, com a pintura em aquarela. 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 E quantas pessoas participam desse processo criativo? Nós temos quatro pessoas no nosso processo criativo. E eu lidero a parte de criação com Daniel Rossetti. Aqui, ela está testando cor? Isso. Ela está fazendo a separação de cores, de acordo com o que a gente está vendo no monitor. Ela escolhe a cor no Pantone TPX, comparando com o produto físico, que nós já fizemos uma amostrinha, logo em seguida ela vai para o Pantone Teste, que é diretamente feito com o Pantone que a gente faz na máquina e de acordo com os nossos tecidos. Comparou a cor, a amostrinha ficou de acordo com o que a gente vê no monitor, como a gente está mostrando agora, e ele já é introduzido uma amostra, que é um teste de pré-produção. Aquela amostrinha serve para a gente estar verificando a definição do desenho, a qualidade das cores, se as cores estão corretas, se não estão, ou precisa de algum ajuste. Após a aprovação, a gente starta a produção. Nesse caso aqui, nós estamos mostrando para vocês uma estampa que nós estamos com quatro meses de antecedência. É só meio que um brief mesmo, porque a gente já vai lançar agora no Ano Novo. E como é o nome dessa estampa, Karina? Olho Grego do Ano Novo. Tem alguma outra peça? Sim, isso é o segredo. Para reproduzir as cores que aqui estão, a gente faz testes prévios para que a quantidade de corante exatamente que solte nas cabeças ao estampar sejam perfeitas para reproduzir a cor. Tons, as tonalidades, as intensidades. Cada fibra tem um tipo de reação. A seda é uma reação, a escosa é outra. E aqui ela sai molhada. Logo na sequência, ele entra nessa máquina para esquentar, é isso? Para esquentar e secar. Seca e evita que o tecido replique e perca a cor ao longo do processo. Após a realização da estampa, o tecido vem para cá, no vaporizador, onde acontece a revelação da estampa. Isso é o quê? É uma reação química que acontece, né? Acordar aquela vivacidade, a intensidade que a gente tanto gosta. Depois do processo pós-estamparia, onde ele é lavado, é tirado o excesso dos corantes, ele passa aqui novamente, te dá a largura gramatura e aplica o amaciante, contribui para o toque, para o caimento, também acerta a estampa para não ficar torta. É uma máquina de acabamento, então, onde finaliza o produto. Aqui é a parte do corte, onde a gente recebe ele diretamente da estamparia e entra com um corte a laser. Esse corte a laser, ele é feito manualmente, um por um. E isso é muito interessante de falar. Todos os produtos são passados por essa máquina de corte a laser. E ela vira uma coleção de 30 SKUs ou mais. E esses SKUs vêm desmembrados em vários tipos de tecido. Ela tem que ser uma coleção muito atemporal, por isso fazemos em vários tipos de tecido. O mais fresquinho, o mais quente. Olha aqui, eu adorei esse charme no antebraço. Colocar, inclusive, por cima um relógio, né? Fica super charmoso usar no pescoço. Homens também. Homens e mulheres. Um, né, que vive de lenço, gente. O Ronivon tá sempre usando os lenços da Scarf. No bolsinho. Ah, olha lá. Onde que é feita essa costura impecável que a gente sempre encontra nos lenços da Scarf? Costura, ela é feita interna também por nossa equipe. E assim, dificílima de encontrar. Parece muito fácil fazer a barrinha de lenço, mas não é. E é quase que uma costura feita à mão. A gente pensa na coleção do começo ao fim. Quero entregar uma experiência completa pra você. Pra você, que é a nossa cliente. Final de 2022, com a coleção de outubro rosa. Fizemos um teste com a experiência completa. Caixa, a sacola, o tag, um folder contando a história. A partir daí, o cliente começa a colecionar as caixinhas. O modo como vocês apresentam o produto, né? O lenço, ele não vem mole. Ali dentro vem ideias de amarrações. Ideias de amarrações. A história da coleção, temos várias aqui. Coleção da mulher de 2023. Coleção Empodere-se, inspirada na primeira tatuadora dos Estados Unidos. Coleção Origem, inspirada na Amazônia, o ano passado. Grande sucesso. Parte dessa venda, atuamos para o Instituto Isas. Que legal! Foi fantástico. Fizemos a entrega e ajudamos aí mais de 5 mil crianças. Essa estampa, ela entra em vigência em 2016. A primeira foi essa. E essa tá vigente até agora. Segue sendo o nosso padrão. É o nosso clássico. Vocês também fazem essa parte de estamparia para outras empresas? Os clientes começaram a questionar se nós fazíamos os lenços para a empresa deles. Você manda dessas empresas de deixar a marca deles com uma cara mais fashion. Um ar de moda. Um ar inovador. Para eles, nada melhor do que o lenço. Mac, Mary Kay, Parmy. Fizemos para grandes marcas. Nacionais e internacionais? Exato. Se eu estou em uma curiosidade sobre Skaf.me. Acho que algumas curiosidades para o nosso cliente. Hoje nós temos disponível para ele as cartelas de colorações no nosso e-commerce. Pode comprar o lenço a partir da cartela de cor dele. Temos essas opções no menu. Toda coleção lançada vem com o tipo de coloração ideal para você. Uma das únicas empresas que eu conheço que já tem essa inteligência na sua própria experiência de compra. Porque nós, na postura de estilo, a gente traz muito isso. A importância de ter lenços ao seu dispor para, de repente, enaltecer aquela roupa que não está dentro da sua cartela pessoal. Mas se você já fez a sua coloração pessoal, é só entrar no site da Skaf.me e encontrar o lenço que está de acordo com a sua coloração. Isso é maravilhoso. Podemos fazer uma coleção, ou uma estampa, ou um caftan, qualquer produto exclusivo para você. Tem o que você quiser, ou uma estampa que você viu na loja que você amou muito, mas não tem no caftan. Basta você entrar em contato pelos canais do WhatsApp ou ir direto em uma de nossas lojas. Tem muita gente que acha que lenço é caro, Silton. Custa caro ter um lenço da Skaf? Não custa caro, porque nós temos hoje vários tipos de tecido. Você pode comprar um gif, um lenço para você amarrar na cabeça, ou no pescoço, ou no pulso. Custa R$60. Vem numa caixa exclusiva, vem na mesma embalagem de um lenço premium de seda. E Silton, além dos lenços, qual outro tipo de produto a gente compra na Skaf? Temos as pachiminas e a exclusividade do Cachimir. E nós temos a exclusividade da Skaf, que é o Cachimir estampado. Estampado! Gente, olha isso! Coisa linda! Mas isso aqui é muito exclusivo. Para quem não sabe a diferença, vamos lá ajudar o pessoal. Vamos lá. A diferença entre lenço, echarpe, pachimina e cachimir. Bate bola. Vamos lá. Eu começo falando sobre o lenço. O lenço, basicamente, é uma peça quadrada, que tem diversos tamanhos, desde um pequenininho 30x30, até um 1,30x1,30. 1,30x1,30. Echarpe, com você. Echarpe, ela tem 45x2,10, 60x2,10, ela é mais retangular. Pode ser de um tecido mais leve, seda, ou uma lã. Uma lã, até mesmo uma viscose para o inverno, para te aquecer um pouco mais. Pachimina é o que a gente conhece como aquele formato retangular, tecido mais quentinho. Uma lã, correto? Que no Brasil, ela pode ser pachimina de lã, um toque de seda, pachimina de viscose. É um tecido mais sofisticado do que uma simples echarpe. Kashmir é o topo da pirâmide e vem de uma cidade específica. Kashmira, correto? Correto. É uma cidade na Índia, né? É uma cidade na Índia. Super exclusivo. Só estampamos o Kashmir quando nós temos uma coleção de grande sucesso. Eu amo esse Capitão, eu usei aquele dia na loja e fiquei encantada. E na verdade o Kashmir vem de uma cabra, a de Kashmira mesmo, do Cabras Baby. Que é uma cabra com pedigree, né? E eles têm todo um processo mais sofisticado para conseguir esse tear de um toque impecável. Então eles penteiam essa cabra e o excesso que tem naquela escova, eles removem esse excesso dessa escova e aí sim trabalham para fazer um tear e chegar nesse tecido tão sofisticado que tem de fato realmente muita qualidade, muito carinho em cima desse Kashmir. Exatamente. E além dos lenços echarpes, tem outros produtos na Scarf, né? Temos os Kaftas, temos as saídas de praias, como os pareôs, cangas, como muita gente conhece. Chemise. Chemise, temos acessórios, temos argolas, pulseiras, temos necessaire, bolsas. Sempre falo dessa importância de ter os acessórios neutros, que não vão danificar, ou lenço, ou fechar. Scarf, muito visionária, trouxe essa extensão de linha para a loja Xilmasso. Para a sua experiência ser completa na nossa loja. Você sai com o lenço, com a argola, com a necessaire, com a bolsa, você tem um Scarf me para todos os momentos. E com autoestima elevada. Lá em cima. E aí, você imaginava que para produzir um lenço tinha todo esse processo? Eu amei, gente, ter vindo conhecer a fábrica da Scarf me. E se você tem aquela amiga que também vai gostar de saber, aproveite para encaminhar para ela. E ó, vou deixar todas as informações de Scarf me aqui na descrição desse vídeo. Deixa o seu comentário para mim, para saber o que você achou. Um beijo no seu coração, arrase nas suas amarrações, né?